Eu sou a mesma coisa De semana é como fosse feriado O bolso cheio de grana, eu ando muito barrufado Se achava mesmo que eu ia ser namorado Cuidado com essa amiga que se deixa do celular Jogou tubo, caiu na minha base É saco, então faz favor Vem de sorrisinho querendo encostar do lado Na fase da vida nós é cria e não criado Sobe na XJ Que hoje eu vai de poca Dá pra maluqueiro, sai com o pai das notas Mistura perfeita, comédia não pinta Mas isso no pulso, não tá recitado Falado, cheiroso, ousado A meta foi cumprida, jovem aposentado Peitão, bocão, se liga com nada Quis vir brincar com fogo, vou tocar pé e queimar Eu tava jogando pro ritano, sou espelhando Leite vermelho, me afasto e ocupando De funcionário é patrão, mantendo a milhão Só fé, só benção É isso que resulta Oi, sobe na CJ Que hoje eu morro poca Roda pra maluqueiro, sai com o pai das notas Mistura perfeita, comédia não pinta Mas cê sou no pulso, anota recita Chutei o bad, não quero saber de nada Eu não colo, nunca sei que eu sou sócio da quiata Se liga, vai ter perdido com amiga na madrugada Calata no rolê com amigo que é rico, mas nem trabalha De poxa e vermelha, pilota na putaria Tira o coração da reta, senão vai virar lombada Vai ter piranha na grelha, vira e mexe uma sereia Vem com papo de amor, com bololo não arruma nada Calata Sobe na CJ, tubarão te soca Dá pra maluqueiro, sai com o pai das notas Sobe na CJ, tubarão te soca Dá pra maluqueiro, sai com o pai das notas Fala fina e peita É que na rua é outra ideia e muita treta Pau na zaga, bunda e macha nas impreta E malandro tão de esqueçar Que nóis taca fogo no base, adão Funk no golfe, sapão E a ocasião é o que faz o Taca, querosênico de burro, vacilão Deixa queimar igual sou o João Que aí nóis vai ver se ele é bom Que trepadão, hein, confiável Qualquer um é bravo Mas na hora que o chicote esquenta é mago igual limão Treme as perna igual para verde, liga um saliado Que os moleque hoje tá embaçado na situação Sobe na CJ, tá ligado, espera a porta Doida porra louca do jeitão que elas gostam Sobe na CJ, empina porra Esconde a J, deixa que os moleque tocam Festa linda de malarroa Oi, sobe na CJ, que hoje eu morro poca Dá pra maluqueiro, sai com o pai das notas Mistura perfeita, comédia não peita Mas cê só no pulso, anota a receita Festa linda de malarroa Festa linda de malarroa